Free Fire, mas hoje eu quero deixar o inimigo com ódio Vambora! Mano, pra deixar o cara com muito ódio, já coloquei o Klaa, a Sônia e o Raiden E aliás, comprei duas cargas extras Eu vou segurar o dedo, meu parceiro, só vai ser peito Toma peito Olha o outro preto aqui, ó Toma! Eu não vou dar nenhum capa E mano, eu tô gravando esse vídeo daqui de 5 horas da manhã porque eu não tô conseguindo dormir, velho E você, tá vendo esse vídeo aí de que horas? Coloca aí nos comentários Agora vem aqui, meu parceiro Olha o cara aqui Toma peito! Ele vai cair na aranha, ó Caiu na aranha? Toma! Ah, rapaz! Mano, ele pegou a SKS 12 nova Mano, eu vou dar um tiro e trocar de arma dando só peito, ó Vou ruxar aqui, fi Toma outro peito Toma outro peito Último peito Toma! Mano, eu tô sentindo ódio desse cara daqui, velho Mano, ele deve tá gritando pela casa dele, velho Meu Deus, eu quase caí Ele vai jogar a granada Toma peito! Toma peito! Velho, eu fiquei com 9 de vida, mano Ele quitou! Deixa o like! Toma peito! E aí